Quinta-feira, nesta quinta semana da quaresma, na quinta-feira, nós vamos interromper de novo a quaresma, porque com toda a igreja celebraremos uma solenidade, a solenidade da anunciação do Senhor, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria a mão de Jesus. Não se esqueçam que 25 de março é exatamente nove desses anos de 25 de dezembro, quando Jesus nascerá. Então, 25 de março, solenidade da anunciação do Senhor, quando Nossa Senhora consegue o Filho de Deus em seu ventre, por obra do Espírito Santo. É uma solenidade. Nas solenidades, dentro da quaresma, ninguém faça jejum por abstinência, porque é via de alegria. É uma solenidade. Hoje, em Itapêna, nove meses antes do Natal, a igreja celebra a solenidade da anunciação do Senhor. Somos chamados a contemplar a Virgem Maria, que recebe o anúncio do anjo Gabriel e diz sim ao chamado para ser mãe do Filho de Deus feito homem. Em plena quaresma, essa solenidade nos remete ao mistério da Páscoa. O Senhor encarnou-se no ventre de Maria Santíssima e veio a este mundo para cumprir com a vontade do Pai. Entregar-se inteiramente para a redenção da humanidade, no mistério de sua paixão, morte e a cruz e ressurreição. O sim de Maria nos fala, então, de sua liberdade interior. Ela, cheia de graça, não é escrava do pecado, mas é escrava do Senhor. No cumprimento de sua vontade da vontade da vontade do Senhor, eis a que é escrava, a serva do Senhor. A virtude da vencerança, que em nós é uma anseia, em Maria é realidade. Maria não precisa crescer nas virtudes, já existe nela a totalidade das virtudes, porque ela não tem pecado. Nós precisamos superar o pecado e crescer numa vida virtuosa. Então, espelhamos-nos nela. Peçamos que ela nos faça crescer nessa virtude da vencerança, na capacidade de fizermos-se um total de amortulação a Deus. Maria aceita o plano de Deus. Também nós precisamos empreender um caminho interior de renúncia de nós mesmos, abraçando uma vida virtuosa, para cumprir-nos com a vontade louvíssima, que derruta os poderosos nos seus tronos e eleva os humildes. O que me impede de dizer um sim livre e total a Deus? Pedir a intercessão de Maria, que acolheu o Cristo em seu seio e experimentou por primeiro o amor do seu coração. Pedirá ela a graça de crescer na virtude da vencerança, para alcançar a liberdade e o verdadeiro amor. Pedirá ela a graça de crescer na virtude da vencerança, para alcançar a liberdade e a liberdade e a liberdade e a liberdade. Pedirá ela a graça de crescer na virtude da vencerança, para alcançar a liberdade e a liberdade.